Pode. Tá valendo. Meu nome é Carolina, sou de Amém do Sul, Rio Grande do Sul. Meu sonho verde seria que daqui a 30, 40 anos, os meus filhos e os meus netos pudessem desfrutar do meio ambiente como um todo, e como ele é maravilhoso, e assim, cuidando bem dele. Obrigado.